Fala galera, não esquecendo, Deus sempre em primeiro lugar. Galera, o negócio é o seguinte, nós temos com esse Vivaça aí, 2012, o carrinho que chegou pra nós essa semana aí, tá? Esse carro aqui, a gente comprou ele particular, não veio de leilão, sofreu um acidente e o cliente veio a dar baixa nele e a gente, e a gente compramos o carro. Então o que que acontece? Ele tá com a bandeja aqui quebrada, aqui ó, ele tá com a bandeja quebrada, aqui ó, tá vendo? Quebrou a bandeja, o câimbra aqui aparentemente tá tudo certo e não se sabe se é isso aqui que causou o acidente. Infelizmente, o carro andou amassando muito, o carro andou amassando muito e perca total. Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar essa bandeja aqui, tá? E vamos ver se ele dá na partida e se ele anda, tá? Aí vocês acompanham no canal aí, nem tudo tá perdido, entendeu? Aqui tem o paralama, tem porta ainda, tem banco lá dentro, por dentro ele tá perfeitinho, ó. Por dentro ele tá perfeitinho, era um carro novo, o adômito dele ali tá marcando, ó. 67 mil no km, então é um carro novo, entendeu? E essa é as peças, né? Porta aqui, ó. Essa porta aqui não afetou nada, só dar uma rapadinha aqui, mas isso aqui é de menos. Essa aqui é só outro, retrovisor, paralama. O motor aqui dentro tá intacto, ó. Ó, o motor tá intacto. Só que o que que acontece? Como ele virou, automaticamente o óleo ali desce pra cabeça do pistôno. Então nós vamos ter que tirar as velas, dar na partida, depois eu dou o óleo pra cima, colocar as velas de novo e paulado, beleza? Vamos trocar a bandeja primeiro e vamos ver se ele pega. Então acompanha aí. Galera, então é o negócio seguinte. A gente já... Vem cá pra vocês acompanhar. Esse carro, quando ele capotou, ele veio a jogar o óleo aqui pelo corpo de borboleta. O que que a gente fizemos? Peguei, eu tirei o filtro de óleo ali, pra ver se não... Pra ver se... Se tava encharcado de óleo ali, tá. Então o que acontece? O óleo foi pro... Pro... Pro filtro de ar. Costuma ir para os pistões. Aí o que acontece? Quando você roda o motor, ele calça. Eu já fiz a giragem do motor ali. Não tá calçando. Então automaticamente o óleo tá aqui, ó. Aí, ó. O óleo vem pra cá, ó. Aí o óleo aí, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. O óleo do motor... Aí, ó. Aí, ó. Então, galera. É muito importante, quando o carro capotar, olhar essa parte. Porque se não, o óleo vai para os pistões. E quando você força na partida, o carro quente, a intenção é empenar as bielas. O carro capotou. Tem que girar o motor na mão ali. Se tiver com o óleo calçado, tem que tirar as velas. O óleo sai pra cima. E, ó lá. O filtro de óleo lá tá cheio de óleo. Então o óleo foi pra lá. Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai colocar o óleo novo aqui agora. E dá na partida pra ver se ele pega. Beleza? Esse é o primeiro passo. Galera, é muito importante que o óleo pra ser colocado aqui tem que ser um 5W30, tá? Eu tô colocando esse óleo porque é um motor que ele tá com 60 mil quilômetros rodado e automaticamente esse motor é zero. Aqui, se vocês olharem aqui dentro, aqui, ó. Não tem nem borra ainda, tá vendo, ó? Ó. Tá limpinho, ó. E é muito importante também, galera, que quando eu, no meu caso aqui, do meu auto-peça, todos os veículos que chegam, de 100 carros que chegam, 98% a gente tenta botar pra rodar, pra gente testar motor, câmbio, mesmo que o carro tá com 60 mil no KM. Mesmo que o cliente, esse carro aqui foi um carro particular, que o cliente tenha falado, ah, eu comprei esse carro aqui, esse carro tá novo. Então a gente tem que, a gente não pode ter dúvida que se eu vendo um motor desse, o cara põe lá, depois quem tem que pagar a mão de obra é eu se der errado, entendeu? Então acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora vamos sapecar a partida aí Pecar o trem e ver se pega Parece Galera Parece que deu tudo certo Vamos funcionar de novo Aí galera Galera, então é muito importante saber Que um carro desse aqui Quando chega pra gente A gente pega Põe pra rodar E Pra começar a vender as peças Tudo certinho A bateria original do carro O motor Tudo, 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 tudo Isso aqui tá imprensado Mas a gente vai puxar pra trás Pra vocês verem o jogo de banco Adaptação A galera pega esses bancos aqui Galera O que que eles fazem? Agora estão adaptando no Uno Estão adaptando no Uno Porque o banco do Uno Tá muito Não tá achando Jogo de banco Tudo perfeito Tudo fileto Um pouquinho sujo Mas Olha pra você ver Tudo zerado 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 mesmo Zerado Zerado mesmo Importante saber galera Isso aí Lanterna 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 traseira Vamos ver se tá funcionando aí Rosel Vamos ver se tá funcionando aí Aí Certinho Tá vendo? Roda Vou ligar ele aqui agora Dar um gás dentro Galera Vai só Acelerei o carro O carro tá Motor 100% Então é isso que tem que ser feito O carro chegou Dá na partida Sai andando Motor 100% Agora nós vamos acabar de fazer os procedimentos aí Pra vocês A peça tem que tá 100% 100% Senão não é vendido Galera Olha aqui pra você ver como é que o carro é novo Olha Olha Manual O carro é Carro novo mesmo Viu Mano de fabricação 2012 2012 Manual Os manuais Revisões feitas Tudo certinho Tudo certinho Galera É muito importante Comprar A gente Quando compra Uma sucata É muito importante A gente Liga o carro Ver as coisas que presta O que não presta Porque quando você Cliente que tá vendo esse vídeo Você tem a total segurança De vir comprar uma peça Com a gente Entendeu? Eu graças a Deus Aqui Eu não tenho Devolução de peça Porque Todos os testes É feito Antes de desmontar o veículo Entendeu? Isso que é o bom Você vir com a gente Comprar uma peça Dessa Saber que o carro Tá todo funcionando Tudo certinho O resto amassou Isso amassa mesmo Porque É o acidente Aconteceu Então Isso é muito importante Máquina de vidro Os botões do vidro elétrico Tudo Do ar condicionado Tudo certinho Entendeu? Isso que é o bom Galera Agora eu vou fazer o teste Aqui do ar condicionado Tá? Pra ver se tá 100% gelando Olha lá Ligado Primeiro Aí ó 100% o ar gelando Entendeu? 100% o ar gelando Aí ó Isso que é importante Galera Então o sistema de ar Quem tá precisando De um sistema de ar De um Uno vivace Hoje eu tô tendo Hoje tá Tudo certinho E agora Vamos abaixar ele Vamos ver se ele anda Beleza? Galera Então é isso aí ó O carro tá andando certinho Isso aí dá uma analisada aí A parte de motor Suspensão aqui Essa bandeja aqui tava Estourada A gente colocamos outra aqui só pra fazer os testes normais Então é isso aí galera Precisou de uma peça de algum carro aí Compra com nós Tem todo o selo de garantia Tem toda a garantia Tem Os procedimentos São esses aí Entendeu? Que vocês estão vendo A gente pega o carro Põe pra rodar Faz os testes Ar-condicionado Tá tudo legalzinho Motor 100% Câmbio filé Entendeu? Então é isso aí galera Beleza? Então inscreva-se no canal Ativa o sininho lá Deixa o seu like Deus abençoe Amém Fica na paz